Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, duas questões, uma delas já a tinha colocada em fevereiro, a Sra. Ministra não me respondeu, que tem a ver com o financiamento do novo Centro de Saúde de Lamego. Tanto quanto se sabe, transitou para o próximo quadro comunitário de apoio, para o 2030. Aquilo que eu queria e que quero que a Sra. Ministra me diga hoje é quando é que esse financiamento estará aprovado. Essa é a primeira questão. A segunda questão prende-se também com a reabertura da linha de Douro, que efetivamente a nós, dorienses, nos tem vindo a preocupar. Eu já interpelei também nesse sentido. E Sra. Ministra, o concurso público para a eletrificação do troço Marco de Canaveses, Régua, ainda não foi lançado. A eletrificação do troço Régua-Pocinho ainda não tem projeto. E estamos nós aqui a lançar o projeto de uma terceira fase, que eu acho, muito sinceramente, que é para calar um bocadinho os autarcas e agentes do interior. Isto porquê, Sra. Ministra? Porque já foi anunciada uma nova ponte sobre o Rio Douro, que tem de estar concluída até 2025 e para isso há dinheiro, é rápido e vai haver execução. Foi anunciada mais uma linha entre Guimarães e Braga, uma linha de comboio à superfície de alta velocidade. E para isso há 100 milhões de euros de PRR e haverá execução até 2025. Há cerca de três semanas foram iniciadas as obras na linha de Cascais, também houve projeto e também há dinheiro. O que lhe pergunto é, onde está o Douro? Onde andamos há 15 anos a reclamar esta obra? E onde é que estão os fundos comunitários? E para onde é que foram esses fundos comunitários? Para que região a que foram? Os fundos comunitários de há 15 anos é esta parte, que estiveram sempre destinados a essa obra e até hoje ela não existe. E por fim, colocar-lhe aqui uma última questão, tendo em conta que o projeto a correr bem estará elaborado em 2029, para quando é que prevê, efetivamente, a reabertura da linha de Douro. Muito obrigado.